E oi internauta campor, tal aberto, sejam bem-vindos de volta ao Arbonverso e hoje Francio Tindo Souza, o artista, vai trazer para vocês cotoco e o ovo de codorna. Eu vou ler com vocês esse quadrinho lindíssimo do Michel Vepaço, vou ler junto com vocês. Olha, o impresso ficou lindão, viu? Foi no nosso primeiro lançamento de 2022, esse ano que está complicado as coisas, mas a gente já conseguiu lançar alguns trabalhos, né? Tem um vídeo aí, vou pedir para o nosso editor deixar aqui linkado aqui embaixo, mostrando o que a gente já conseguiu publicar em 2022. Esse aqui, cotoco, foi o primeiro deles, tá bom? Cotoco e o ovo de codorna. Eu vou ler aqui com vocês, para vocês verem como é maravilhoso esse quadrinho. E você pode adquirir também na nossa loja, tem link aí na descrição também para vocês. Então vamos começar aqui rapidão, sem pera, dê tempo. Cotoco e o ovo de codorna. Olha só a ambientação. Gente, assim eu piro nas cores do Michel Vepaço, lindo demais, viu? Olha só. A gente pode ver aqui, olha, olha, dá até para ver que já está, estão percebendo aqui, ó. Estão os meninos brincando aqui, né? Isso aqui é uma escola. Então vamos lá. Aqui. Corram! O cotoco está levando o pega-pega sério! O moleque é insano, rapaz. Org, ele me pegou de novo. Por que será que ele é tão bom? Vamos, pessoal, bora brincar mais uma vez. E agora não vai dar. Eu tenho que ir embora. E pessoal, quem topa almoçar na minha casa? Eu! Se tiver feijoada, eu estou dentro. E eu topo! Também quero! Esse cotoco é mó animadão, rapaz. Esse moleque, ó. Gostei dele. Vamos lá. Não adianta você querer, cotoco. Não quero você na minha casa. Não quero você na minha casa. Você é um baixinho sem graça. Sem graça, sem graça, sem graça, sem graça, sem graça. Sentiu o clima pesado, gente? Ser baixinho é ruim? Eu sou sem graça? Eita, gente. Pesou aqui. Pesou o clima, viu? Olha só. O cotoco vai indo ali, né? Parece meio triste, né? Saindo. Ah, tem duas meninas brincando ali atrás, né? Ei, menina bonita! Literalmente ela fala. Ei, menina bonita! O que você achou da nova edição da Riquem? Olha a referência. Gostei bastante! Você viu? A nossa série favorita voltou! Qual será, né? Essa série. Oh! É a menina bonita da Torre 2! Se eu for lá com jeitinho, talvez ela brinque comigo. E vou lá falar com ela. Não vou nada. Parece que é muito inseguro o cotoco. Mas eu acho que eu entendo, né? Por quê? Fugiu, né? Catou. Olha lá. Olha aqui os pensamentos dele. Era pra você já estar no bercinho. Como deixar alguém desse tamanho entrar na escola? Nossa brincadeira é para os autos. A sua mãe soube escolher bem o seu nome. Cotou que é nome de gente. Vaza daqui. Tenta comer fermento que você cresce. Eita, rapaz. Tudo isso na cabeça do coitado, né? Tem boas chances dela dizer algo parecido. Melhor deixar pra lá. É... A Bede bateu no rapaz, né? Eu gosto da menina bonita. Mas pra mim, é impossível ficar perto dela. Ela é bem mais alta que eu. Já sei o que vou fazer. Pote de fermento. Olha a mão dele lá. Tum, 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 tum. É, mas... Não é bullying não, Cotouco. Mas você é baixinho. Vou até pra isso. Cozinhou. Hã? Cotouco? Ah, é aqui. Foi mal, gente. O que você está procurando aí na cozinha, filho? E caiu, gente. Eita queda. Dá ótimo jeito. Eu queria pegar o fermento pra comer e crescer. Nossa. Dá pra sentir o... A tristeza, né? A agonia dele. Olha só, cara. Que capricho, hein? Que capricho nas cores. É... Lembrando que colorir um quadrinho não é só meter cores, não. Tem toda uma questão de o que as cores representam, né? Os sentimentos e tal. Então tem todo um estudo por trás disso. E o Michel conseguiu fazer algo impressionante nesse quadrinho, viu, Tati? Parabéns. Mas vou repetir isso quantas vezes for necessário. Aqui é a mãe, né? Do Cotouco. Fermento? Comer fermento puro faz mal. Quem te disse essa besteira? Os meninos da escola, mamãe. Eu não quero mais ser baixinho. Assim não consigo ser amigo deles. Cotouco, não fica assim. Ser baixinho não é ruim. Continuar agindo pequeno que é. Não precisa mudar quem você é para ser amigo de alguém. Pegue um chocolate. Esqueça isso. Se eles não querem sua amizade, outras pessoas vão. Ouça a mamãe. Vai brincar, tá bom? Vou dar até um quentinho, né? Do coração do Cotouco agora. Mãe é criatura maravilhosa, né? Opa, foco. Cadê o foco, minha câmera? Opa, achei isso aí. Pronto, aqui é onde mora, né? O Cotouco tem uma árvore enorme aqui do lado da casa dele. Olha que legal. Bacana. Olha, ele tá lá em cima, tá vendo? Olha que legal. Olha, o moleque é esperto. Como foi que ele subiu aqui, né? É muito habilidoso o Cotouco. Ele não percebe, né? Quanto ele é habilidoso. Olha só o que ele tá fazendo. Tranquilamente sentado lá em cima do galho. Lá em cima. Tá com medo de chocolate que a mãe dele deu por aí. Se eles não querem sua amizade, outras pessoas vão. É, a frase da mãe dele ficou martelando na cabeça, né? Não entendi nada do que a mamãe disse. É muito complicado. Mas será que ela quis dizer que posso ser amigo da menina bonita? Acho que sim. Amanhã vou tentar conversar com a menina. Ele descendo da árvore, né? Agora só espero não passar vergonha. Puf. Pulou no chão. Pulou no chão. Vem te ajudar a não se cagar de medo. Pulou no chão. Olha a cara do Cotouco, gente. Tava um susto enorme com a... É o quê? Uma... Uma Codona, né? Falando. Uma galinha falante caiu do céu Não sou galinha, sou uma codorna lendária Uou, que maneirão, tu é lendária de verdade Sim, enquanto voava baixo, ouvi tudo o que você disse Percebi que você é um bom menino Então resolvi vir te ajudar a se aproximar da menina bonita Vejamos só Se você realmente quer se aproximar dela, sem nenhuma falha Terá que adentrar a caverna moribunda e pegar o ovo de codorna mágico Quando quebrado na pessoa que se gosta, faz com que ela se apaixone por você Topa a ir em busca desse tesouro Você tá mentindo? Não tem problema ser baixinho? Não, claro que não Até porque há coisas que só baixinhos conseguem fazer Tenho medo do escuro Se eu topar você vai dentro comigo? Não Então eu não vou Essa sequência narrativa tá muito engraçada Assim você vai se cagar de medo na frente da menina que você gosta As suas palavras inspiram e doem Cara, as expressões são muito boite, né? Boite, não sei como é que vocês pronunciam Aquele mangaká japonês também que ilustra o Dr. Stone, né? Muito bacana, cara Eu amo isso aqui Tá bom Vou tomar coragem e ir Que é a entrada da caverna Realmente é fundo e é escuro, né? Ei, garoto O ovo mágico está bem no fundo da caverna Então tome cuidado Desceu até lá embaixo, né? Pode deixar, senhora codorna Tô preparadão Eu acho Escuro Escuro Você tá com medo? Não, não tô com medo Eu tô com medo Não, medo escuro Medo escuro Alguma coisa na cabeça dele aqui Morcego Aquele barulho de coisa quebrando, né? Legal Correndo e disparada Até que O chão acabou, gente O que que acontece? Quando o chão acaba Olha só que serão bacana Ele caiu dentro do Do a fonte, né? Talvez ali da caverna Sorte dele, né? Porque era a altura desse aqui Quase morri É, mas não morreu, né? Que bom Hum, todo molhado Quero encontrar aquele ovo logo e sair É muita escuridão para o meu coraçãozinho É, gente Eu vou parar a leitura por aqui Porque eu gostaria que vocês adquirissem Legal, né? Muito bacana a história Gostou? Curtiu até aqui Tenho certeza, não é? Comenta aqui embaixo O que você achou de Cotoco O Ovo de Codora E se quiser ler na íntegra Tem este quadrinho Na nossa loja Tem link aqui na descrição Para você adquirir O nosso primeiro volumezinho Nosso primeiro formatinho Impresso, colorido Infantil Todo gostosinho Todo bonitinho de ler Aqui do seu estúdio Armon Adquira aí Dá uma força para o Michel VP Cara, porque Olha que arte linda, não é não? Ah, no finalzinho Tem uns extras Aqui para a galera Tem mais Outro personagem dele Que é Paulo Estrelinha Outro universo que ele criou E tem mais Um extrazinho também Do Cotoquinho Aqui no final Vale muito a pena E eu convido você A adquirir este impresso Está aqui o meu, viu? Lindão demais Vou guardar com muito carinho Porque é muito fofinho Cara, eu espero muito Do Michel VP Esse artista Que é o nosso calouro Aqui Do estúdio Armon Já chegou Batendo o pé na porta Maravilhoso O trabalho dele Tá bom? Dô moral demais Super gostei Na verdade Eu amei A história do Cotoquinho Tá bom? Minha filha também Minha filha que tem 5 anos Também amou demais Pede para me ler De vez em quando A historinha para ela Demais, demais, demais Então, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não li a história Para o completo Para vocês poderem Conferir aí No seu impresso Tá bom? Muito obrigado a todos Arigato Portal fechado Bye, bye Obrigado.